Todos enfrentamos desafios que parecem grandes demais e pensamos ter chegado a um ponto final. Mas a cada porta que se fecha, outras se abrem. A cada beco sem saída, um novo caminho. A vida é feita de infinitas possibilidades. Tudo se transforma o tempo todo e é isso que faz ela ser ainda mais bonita. Pare, sinta, você não está só. Diga sim a vida.